E aí, minha zéga aí, Zani, eu compro? E aí, o que é? E aí, o que é? Error e morte. E aí, o que é? 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 O que é? E aí, 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 o que é? É aí, o que é? E aí? E aí, o que é? E aí, o que é? Não, 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 não. Se desaparece como um bainha Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 A gente está brigando sobre o fundo. Outro anata Aqui não é difícil Prómalo é o som que E aí 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 O Street O Street O Street Perú Qual é o nome da perú? Qual é o nome da perú? Nome de perú Essa é o nome de perú A ver que é a perú? Não é a perú A perú A perú A perú A perú É o mundo o que você tem? você tem que ter ido para seguir, você tem que ter ido para seguir a sua chance, o que você tem que pegar? Vamos vermelha Vamos vermelha Vamos vermelha PINGWINS Se inscreva no canal. 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 E aí